Salve, salve rapaziada, CGFoot na área e hoje vamos conferir todas as novidades na atualização semanal do eFoot por 2023. E de cara aí, você já tá vendo que temos Adriano Imperador, então já era, esquece as defesas que o homem tá bravo. Então vambora, vamos olhar aqui ó, Adriano, Júlio César e Cordoba. Depois dele eu mostro, vamos pegar aqui o nosso bônus de login, vamos pegar aqui mais um bônus, recebemos dois contratos, três estrelas, contratos selecionados, é, Liga Football, Liga Football, Liga Football. Informações sobre atualização, depois da atualização do dia 13 do set, os jogadores e técnicos dos times a seguir terão seus nomes trocados por nomes originais do eFootball. Então, se tem algum jogador aqui desse time, vai virar genérico, é isso, é, tem algum time aqui, tem o baile de Evercuse, é, tem muito time conhecido não, tem algum time de Portugal, mas vambora. Seleções também, é, mas tudo seleção menos conhecido, vamos pular aqui, vamos aqui ó, pegar nossos bônus, recebemos tudo, olha o que interessa né, modbox. O cara aqui, já vão dar uma olhada né, no, imperador, aí, ó, 1,5, só a cartinha, base dele, só pra vocês entenderem, olha lá, ele vem com 90 de força de chute. Rapaz, esse cara é um chute fenomenal, nem dá pra imaginar o que que ele vai fazer, ele vai fazer um estrago, rapaz. Então, vamos lá, o, a cartinha do Adriano vai pegar 100 dentro do clube, ela vai ficar 97 aqui, como você pode ver, ele vai pegar 100 dentro do clube, depois tem a cartinha do Júlio César, também, ó, é interessante, ele vai pegar 98 dentro do clube, E temos também a cartinha do Corduba, que vai pegar 98 dentro do clube, voltando aqui, a gente tem um showtime, temos aqui um giro grátis, mas não vou fazer agora, e a gente tem 150 jogadores, igual a box ali do Adriano, porém, aqui tem alguns jogadores especiais, que eu vou estar mostrando aqui, ó, junto com o showtime, então, deixa eu ordenar, já estou ordenando a pontuação, Vamos olhar por aqui mesmo, aqui a gente vai ter o Kivara, Kivara aí, ele vai pegar 97 dentro do clube, vai ficar 100, ele tem, se não me engano, uma habilidade especial, é, acho que é Dibri Astuto, é isso aí, 97 dentro do clube, pega 100, depois que a gente tem o Savit, Savit vai pegar também 97 dentro do clube, vai ficar 100, Savit também tem habilidade, não, się não, 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 não sei não, bora, acho que o� elo dele é chute ascendente, depois a gente tem aqui um zagueirão, que é o Minjai, ele vai pegar 96 dentro do clube, vai ficar 98, entrando aqui ó, a gente vai ter 8 jogadores especiais, aqui, O primeiro é o meia Volante Da Atalanta Essa cartinha dele vai pegar 94 dentro do clube Vai ficar 96 Aproveitando para falar sobre o volante Vamos falar sobre o Benassi Volante do Milo Essa carta dele pega 94 dentro do clube 96 Depois a gente tem que ir mais escondido Aqui no canto Esse jogador Que é o Dia Essa carta dele vai pegar 92 dentro do clube 95 Vamos falar sobre carta boa Então vamos aqui de parela Uma carta que vai pegar 96 Dentro do clube 99 As outras cartas dele já eram boas Então fica imaginando essa Aproveitando para falar de carta boa Vamos aqui no de balinha 96 dentro do clube 99 Então duas cartas em 99 Temos também aqui o goleirão Que é o Provedel Carta que pega 95 Mário Rui Uma carta que vai Lembrando que o Provedel Vega 93 e 95 dentro do clube Aí tem o Mário Rui Que vai pegar 92 Dentro do clube vai pegar 94 E por último Temos aqui o Danilin Danilin vai pegar 94 dentro do clube 97 Como você pode ver na casa do Danilin é bem interessante Que ele joga nas duas laterais São poucos jogadores que fazem isso Voltando aqui Vamos de PotaTW Mais uma vez Repeteco Só que agora tem 22 22 na parte 1 22 na parte 2 Não vou falar sobre todos Mas vamos dar uma olhada aqui Não precisa nada Primeiramente aqui A gente vai ter um homem Uma máquina Que é Mbappi Do lado dele A gente tem Gapico Essa cartinha aqui do Mbappi Vai pegar 100 E essa aqui do som também Que é bem interessante Será que ele vem com essa máscara? Bem não Essa casa vai pegar 98 E depois aqui 97, 97, 97 Até o Bruno Fernandes Vai pegar 97 Aqui o 5 jogador 97 Depois tem Arrascaeta Vai pegar 96 E vamos aqui Por canto Aqui ó Temos Rashford Uma carta bem mediana P.H.94 Divideou Esse também não Vem com a máscara E depois tem Outros jogadores Aqui ó O Mack Alistair E Vamos pro Repeteco Parte 2 Repeteco Parte 2 A gente tem aqui Mais uma vez Mbappi Temos Menino Ney Cartinha Pega 98 Vapia Vai pegar 100 Também Folder Cartinha Pega 98 Dimaria 98 Temos Outros aqui Que vai pegar 97 Com o Theo Que chama MNi E temos Aqui embaixo Que é um 8 Que é 9,6 Conate 9,6 Vindo aqui pro canto A gente vai ter Ziek Vai ter Um jogador Escriteco Interessante Seria Muito ruim De você tirar 2 Mack Alistair Que está nas 2 boxes Dois Mbappi Apesar que todo mundo Já tem Mas Vambora Lembrando que Essa box aqui Não tem giro Ilimitado Nenhuma Nenhuma Tem giro Ilimitado Voltando Aqui ó Vamos conferir Se aqui já estava Jogadores Contrato Selecionado E vou ver Se eu trago Um vídeo Falando sobre Qual é o melhor Mas Vamos aqui de cara Tem um Goleirinho Aqui Vamos Confere Qual OV Esse goleiro Vai pegar Tem um Lobótica Então Voltando Aqui ó Só um momento Que eu vou abrir Aqui E a gente Confere Quando Esse goleiro Pega O goleiro Pega 94 E dentro O clube Vai ficar 96 O 90 É bem Que razoável Temos Também Que o Isaac Na carta Bem interessante Pega 9 e 5 Dentro do clube 98 Temos Lobótica 9 e 5 Também E dentro do clube Vai ficar 97 Tem um Volante Aí Jogador Bem interessante Olha aqui O Isaac O Isaac Joga Também Com ponta Direita Temos Também Que o Zagueirinho Que vai pegar 9 e 4 Dentro do clube 9 e 7 Acho que vai ser o Zagueiro Que vai conseguir Parar o Adriano Mas tá bom Depois Temos aqui Tchurran Pega 9 e 3 Dentro do clube 9 e 5 Temos Temos também Temos também Temos também Salo Ramon Ramos pega 9 e 4 Dentro do clube Vai ficar 97 Depois Aqui De MLG Temos Fagioli Chegador Fagioli Pega 9 e 2 Dentro do clube 94 Depois Tem outros aqui 4 estrela de novo vou mostrar agora do lado aqui a gente tem jogadores da Jota League vamos dar uma olhada aqui contratinho vamos aqui, Maria, que é 2, 4, 3, 4 estrelas, o resto é tudo 3 estrelas aí, se você quer melhorar seu time vem 2 brasileiros aqui na verdade, 4 brasileiros então aí, se você quiser melhorar seu time da Jota League vamos aqui, jogadores na TIE League vamos dar uma olhada aqui temos um jogador que é 4 estrelas é tudo 3 estrelas 12 estrelas bastante tempo aí, tem 1 estrelas rapaz, que é impossível é isso mesmo, bastante tempo vem 2 estrelas aí pra gente, ou 1 estrelas vamos voltar aqui vamos em missões vamos em lojinha e vamos aqui de cara a gente vai ter 5 mil pontos de futebol pra resgatar só você apertar aqui para pontos de futebol se você tiver no mobile vai estar uma bolinha como se fosse um um i aí você vai apertar lá e você vai entrar no site aí você vai conseguir fazer login no saco e ganhar 5 mil pontos de futebol e você se você quiser gastar seus 5 mil pontos de futebol você vai ter aqui um novo lenda na lojinha que é o Albert Ferri então aí que eu tenho que gastar essa é a hora voltando aqui em missões todo mundo querendo saber aí se já veio as missões pegar o lenda então vamos fazer aqui a quantidade a gente concluiu 9 missões veio mais 2 5 7 8 veio mais 8 então a gente concluiu 9 aí vai pegar 16 missões então vai ficar faltando mais uma semana para a gente pegar o nosso lenda aí voltando aqui ó vamos no passe de partida não vou mostrar a todos mas só vou mostrar que o jogador tem aqui um é o lateral direito do Arsenal o jogador de volante e o outro é o Nico Williams então voltando aqui ó vamos agora sobre eventos o que tem aí de eventos eventos essa semana aí veio mais eventos aí contra a IA veio 3 eventos aí contra a IA e 2 eventos online primeiramente aqui os eventos online tá mostrando aqui ó a gente tem National Team não volta Itália Liga então você vai ganhar 3 chuteirinhas você incluindo acumular pontos e vai ganhar mais 50 moedas e é futebol voltando aqui o próximo evento você crie aquele gol de ouro onde tem que ser o primeiro a marcar gol você concluiu você vai ganhar 40 mil de de programa e de treino então aí foi o seu passo aos jogadores vamos agora conferir o evento contra a IA então se você gostou já vai fortalecendo aí deixando o seu like aqui o evento contra a IA a gente vai ganhar 60 mil GP e um contrato daquele repeteco de poterw outro evento aqui contra a IA é esse aqui da Nápoles onde você vai ganhar 2 treinos de habilidade que é chuteirinha e mais um giro naquele repeteco lá da poterw e temos também o evento na Thai League onde você concluindo você ganha 60 mil GP e um chuteirinha uma só rapaz não me tapão dura hein voltando aqui vamos só conferir se ficou faltando alguma coisa mas pelo visto não ficou faltando tudo aqui todas as novidades que a gente trouxe isso aí para vocês depois eu vou trazer aqui melhor sobre os jogadores de contrato selecionado e vamos fazer o seguinte vamos fechar aí com chave de ouro vamos fazer um girinho aqui rapazinho de cara aí vem o Adriano muito difícil 3 estrelas então é isso rapaziada já vimos aí que vem 3 estrelas 4 estrelas se você já gostou do vídeo aí já deixe seu like se inscreva no canal e fui tch 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 tch